Aí eu faço os rústicos de fora Pra vocês, se a gente combinar Eu deixo limpinho Aí aqui, a secretária mesmo faz Você pega o produto, eu te vendo o produto Ela faz por fase Gente, você troca o piso Cor original, tá Pode vir? Pode vir? Olha aqui Ele não faz força Já cai limpando Você vai usar só vassourinho de pelo massinha Bom dia Esse produto não tem cheiro forte Ele é neutro Ele tira mancha de pedrex, azulinho Então já cai aqui a facilidade Só não vai nem suar Um dia só faz um quarto Vai fazendo por fácil Não dá conta de fazer tudo num dia Mas é rapidinho, faz É como se eu estivesse usando um detergente pra limpar E você sabe o que é isso aqui no chão, moço? Isso aqui é o pessoal que morava aqui Que tinha umas funcionárias boas demais da conta Sabe, que a mulher mudou e carregou as funcionárias Mas ela tinha cinco funcionárias Ela não tinha uma E aí, você tem que ver no quarto da Jordana No quarto da Jordana Não Eles passaram o pane e ficou a sujeira E eles não passaram o pane pra enxugar não E simplesmente ficou aí Segou a sujeira Tomou a conta Tchau